Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Free Fire, porque meu canal é de Free Fire e eu nunca mais postei vídeo. Por quê? Eu não sei. Eu tô preguiça de gravar. Preguiça, eu jogo Free Fire o dia inteiro e eu tô preguiça. Mas... Eu tô aqui pra gravar. Gente, Croc Towers. Mas Crocs Traus. Vamos desligar o áudio dos trovinhos devem ser. Diamante. Quando eu quero diamante. Aqui é diamante. Pra cá, pra cá, pra cá. Oi diamante, só que não. Eu que sou diamante, só que sim. Estou feliz porque sou diamante. Olá! O que é isso aí em cima da torre? Porque eu sou nube. Vamos fazer um nubis. Ih, ninguém caiu aqui em Crocs. Ninguém caiu em Strauss. Croc Strauss. Croc Strauss. Olha lá, o foco rebrando agora. Eita! O molequinho aqui do meu time aqui já matou. Eu acho. Já faleceu. Eu acho que mortou. Eu acho, tio. Tio, você nunca achou nada, não? Cozatinho. Procês verem. Estou cheio de cocatinhos. Uitem. Na moral, velho, nunca ninguém coloca o tal, velho, tem um bote, quer matar, mate o bote, mate o bote Caça o pombo, mate o pombo, caça o pombo, mate o pombo Cabeça aí, desenho, que era caça o pombo, mate o pombo Agora é assim, ó Caça o bote, mata o bote Vai, ô Meu braço bateu Cadê os bote dessa partida? Ih, o mestre já tomou o tiro, hein O mestre já tomou o tiro Eita, o mestre caiu Bote de queda, quer ver esse noob? Paldê, cê é um todo o tiro ão, eu tinha falo que todo o tiro Não vêm dano checada, não? Fala que todo o tiro Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, é uma merda a concentração de milha. Nesta beleza. Conseguimos ganhar. Terminar a clock tower. Eita. Tchau, tchau. 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 Cadê os caras? Eu quero trechar. Opa! Pegarei esse carro. Corra logo. Vambora. Tem mais um. Cadê os caras? Se logo nunca fica sem final, caralho. O que é? Olha esse silenciador. Não sei. Que louco. Vai segurando. Vai segurando. Vai segurando. Puto! Puto. Puto! Puto! Eu vou deixar eles ir bem longe. Ai! Quase. Pare de gravar. Quase! Eita... Eita... Aparece que tem jacarim, mas não tem. Vou ficar contigo, colher na mão. Assim, assim, colher na mão. Assim, assim. Vou olhar para o dropinho. Assim, assim, vou olhar para o dropinho. Assim, olha. Olha, o dropinho saiu bem ali. Assim, assim. Assim, assim. Assim, assim. Sai fora! Desgraçado, eu vou morrer. Sua culpa infeliz. Desgraçado! Carrinho da breua, velho. Quer ver? Os caras não vão nem me ajudar agora. Ah, vai para o quinto do inferno já. Olha que zecarrinho desgraçado! Ah, velho. Os caras vêm no estilo zecarrinho, mano. Não sei se é rar aqui, não. Não vai dar aí, ó. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Então, gente. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Olha lá. Não, o vídeo não foi esse, não. Olha, quem mais quer ver o zecarrinho dando mais outra aqui, ó. Desgraçado. Pula, pula! Os caras me escutam. Eita, porra. Canta de raça, velho. Ninguém viu ele. Ah, estou desgraçado. Ah, estou desgraçado. Meu amiguinho morreu. Meu amiguinho. Primeiramente, todo mundo que me matar, onde, nessa partida, se denuncia e manda um like. Se ele tiver com muito like. Se ele tiver com zero likes. Não tem like, beleza, querida? Vamos ver essa vítima maldosa. Quem acabou de me matar. Não, quem acabou de me matar. Foi a porra do zecarrinho que ele me matou aqui. Olha que felicidade. Ele me matou aqui, ó. Bem aqui, ó. Ah, na escola da PEG. Que desgraçado. Mano, eu vou ficar olhando esse cara aqui por prazer. Deixa eu ver a última kill dele. As últimas duas, né, kill dele. Olha, o cara sabe onde que os outros estão. A gente vai pegar o mesmo. Eita, fechou pros carinha lá embaixo, hein. Ah, vai dar volta. Carinha bem malandro. Ó, vamos ver quem é o... É o Pablo e o Felipinho. Aqui é o nome dos amiguinhos dele. E... Ah... Eita! Que capé esse, véi. Capinha cabuloso, mano. Corre pra árvore, mão de bosta. Pega MP40. Máscara da Caveira contra a Máscara da Caveira. Ô, cara é noob. Foi pra cima da granada. O cara chegou. O cara se desceu. Tem um por 40. Vamos ver quem matando esse duelo. Chegou. Eita, eita, vamos ver quem é melhor. Eita, desgraça. Que cara bom. Caramba, véi. Esse cara é muito bom. Demais. É muito bom, 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 bom. Me deu até sonoro. Eita, eita. Sai fora. Não, mas ninguém viu. Alguém viu. Alguém viu ou ninguém viu. Tá bom. Mais um vídeo aí de esquadinho aleatório. Sabe o que é? Sempre faço vídeo de esquadrão. É... Esquadinho... Aleatório. Mas então, foi isso aí, gente. Se você gostou, deixe o like. E até o... Ai... E até o próximo vídeo. Falou!